Uma grande obra para desessoriar aqui é o canal de macro drenagem aqui, o sistema de laudo de freitas. Laudo de freitas tem um lençol freático muito raso e isso ao longo da história provocava muito alagamento aqui. Então, ao todo, estamos investindo aqui mais de 200 milhões de reais para poder resolver o problema de alagamento aqui quando chove muito. Em época de pandemia, a qualidade de vida é fundamental. Ah, sim. Você imaginar isso aqui, que era uma embaixada que alagava a comunidade. Hoje, você vai ter um parque, área urbanizada e evitando alagamento, muda completamente a qualidade de vida da população. Agora, governador, só uma pergunta ao senhor. O senhor tem a ver com essa situação? Existe a possibilidade de uma onda mais forte em Salvador? Como é que o senhor vê isso, governador? Olha, nós estamos preocupados porque um sinal de alerta, essa doença vai por etapas, né? O primeiro sinal de alerta é quando você começa a ter os gripários e as UPAs aumentando a procura. E nos últimos três dias em Salvador, está crescendo dia por dia a procura nos gripários e nas UPAs. Então, é um sinal de alerta de que é preciso ter cuidado. E por isso que eu estou chamando a atenção que a população redobre os cuidados. Quando estiver na rua, usar máscara, mesmo quando estiver em ambiente, principalmente quando estiver em ambiente fechado, em loja, em shopping, em restaurante. Todo cuidado é pouco para a gente evitar uma terceira onda, porque senão prejuíza para todo mundo. Os sinais estão sendo dados, três dias seguidos de crescimento. O Oeste da Bahia, infelizmente, hoje é a pior região do estado, com 100% de lotação, os números muito altos. Eu tenho uma reunião hoje com as três regiões de saúde do Oeste da Bahia. Lá são três regiões, a região de Botirama, de Santa Maria, da Vitória Lapa e Barreiras. Vou reunir daqui a pouco com eles, via internet, para adotar medidas restritivas, ver se contém o crescimento lá no Oeste. A situação está muito grave lá. Como o senhor avalia? A Anvisa, infelizmente, continua com o mesmo comportamento. Continua insensível à vida humana e sem fazer um esforço para poder chegar a um resultado técnico e um diagnóstico. Nós estamos protocolando um novo relatório técnico, científico, que veio da Rússia. Esperamos que, dessa vez, ela ajude a chegar à vacina no Brasil. A situação é muito grave e só a vacina vai nos tirar dessa situação. Investimento em saneamento é economia e saúde, governador? Sim, aqui macro drenagem significa saúde pública, significa menor possibilidade de doenças, entre elas, inclusive, dengue, zika, doenças derivadas a situações de acúmulo de água em locais inapropriados. Isso aqui a gente reestrutura e muda a qualidade de vida dessas comunidades. Em geral, comunidades que vivem em locais muito baixos, locais historicamente de acúmulo de água. Todo o rio bastante assoreado ao longo do tempo. Então, a obra tem desassoreamento. Nós vamos visitar há pouco ali o desassoreamento do rio. E, como vocês estão vendo aqui, criação de reservatórios. São seis reservatórios para que esses locais, em época de chuva muito forte, possam encher e evitar que as ruas se alaguem. Quando eu falo em relação às duas semanas da Covid-19, no estado, há uma estimativa de um retorno para a rede estadual? Não, nós vamos voltar. O critério está dado, justamente para a imprensa se balizar, os pais, as mãos, todos. O critério é estar cinco dias seguidos com um número igual ou inferior a 75% de taxa de ocupação. Então, este número libera cada região a voltar às aulas. E no estado, não pode ficar com um calendário estadual por cidade ou por região. Senão, não tem organização de educação que se ponha de pé. Então, nós vamos retornar quando, pelo menos, metade ou mais da metade das regiões estiverem com esse número de 75% ou número inferior. O critério já está definido, ou seja, é uma margem de segurança para evitar contaminação. Infelizmente, nós estamos vendo aí em Salvador várias escolas particulares que abriram, tendo que fechar novamente por contágio nas escolas. O número, enquanto o número estiver de contágio muito alto, se abrir qualquer local público, vai aumentar a contaminação. Não tem jeito, gente. Nós estamos, em fevereiro, nós estávamos com menos de 10 mil casos ativos na Bahia. Em março, que foi o grande problema, nós subimos para 22 mil. Conseguimos reduzir agora, mas estamos em 15 mil. Há quase um mês, estamos com 15 mil casos e não cai de jeito nenhum. Então, isso é um péssimo sinal e abrir com esse número vai ter caso, não tem jeito e vai acelerar os casos. A solução é vacina? Mais uma semana da Covid. A solução é vacina? A solução é vacina, vacina. O mundo está provando isso. Não dá para inventar roda, gente. O mundo inteiro está comprovando que antes da vacina é o distanciamento social, a máscara que protege. E agora é vacina. Então, ou vai chegar a vacina ou a situação não se resolve. Então, é preciso que o Brasil definitivamente facilite e se empenhe para a chegada de vacinas aqui no nosso país.